Boa tarde, Sérgio Conceição já disse que Danilo Pereira está convocado para o clássico que o Clube Sporting jogado no domingo, que é muito importante quer para o Futebol Clube do Porto, quer para o Sporting, para o Porto para não ficar mais distante do Benfica. É um jogo muito difícil em Albalado, já há cerca de 10 anos que o Porto não ganha em Albalado. Futebol Clube do Porto, Danilo Pereira, achas que Danilo Pereira vai jogar como titular ou vai ser suplente? Sérgio Conceição vai fazer uma opção mais do meio campo forte com Danilo Pereira, com Uribe e com Otávio? Ou, e retira Nakajima? Ou então é compatível Nakajima com Danilo, Uribe e eventualmente com Otávio e com dois pontas de lança? É a pergunta que te deixo. Como achas que o Porto vai jogar contra o Sporting? Deve jogar numa toada que me jogou até ao jogo com o Belenenses mais atlético ou mais técnico com mais posse de bola que me tem feito nos últimos jogos? Qual é o Porto que tu mais gostas? Deixa a tua opinião. É muito importante. Subscreve o canal para ajudar a crescer. Muito obrigada e felicidades para o Futebol Clube do Porto.